E aí galera, tudo bom com vocês? É, então tá bom. Tô aqui com mais uma gameplay de Dota. Eu vou, dessa vez aí, continuar o desafio Dota de A a Z. Como o próximo herói é com G, e o único que tem o girocóptero, então eu selecionei ele aqui mesmo. Não tem muito segredo não. E vamos lá, eu tenho até uma gameplay de girocóptero aí no canal, é uma das primeiras que eu fiz. Mas dessa vez eu acho que vai ser mais bacana, vocês vão ver. Vamos lá. Eu vou falar que eu ganho aqui. Vou até falar que eu ganho aqui. Nas duas, hein? Olha que prepotência. Eu joguei uma agora de girocóptero, infelizmente o povo quitou. E tinha um Tinker na midlane aqui. Coincidência ou não, tomara que não seja o mesmo, porque o cara era bom, viu? Deixa eu ver se é o mesmo. Não, não é o mesmo não. Ah, errei. Ah, errei. O que é isso, velho? Tá, 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 tem uma corrupção aí? É o quê? É o som? Os caras estão discutindo aqui quem vai mid, viu? Os caras estão, tem dois mid aqui. Ah, é o... Ah, ele é doido, velho. O cara doidão. Aí, agora vai dar para anucar esse carinha aqui, bonitinho. O Tinker, eu acho que deve ter saído. Quem ficou aqui foi a Weaver. A Weaver sabe como não tomar dano. O que aconteceu? Engajando! Miss Midian acho que foi bot pra recuperar a life, alguma coisa assim. E eles me chamam de old timer! Diverte! Alguém pegou runa do top aqui, não sei quem que foi não. Foi o Midian. Não, o Weaver passou aqui não. Então foi o Tex, não. Foi ele mesmo. Foi o Tex mesmo. Tá Miss Midian, não voltou, acabou de voltar. O que você acha que está capulando esse cara aí? Bora, vai pra cima. Missing bottom! Missing bottom! Missing bottom! A style identifica! Firing in spaghetti! Repositioning! Nem vi ele vendo cara. Ai que estou tomando! Ai que estou tomando! Aqui, aqui, aqui... E joga pra mim! Que joga pra mim! Traz pra nós! Traz pra nós que é sucesso! Vai, eu comprei isso! O que foi isso? Ah, já que veio, então tá bom. Ah, que falta de maldade! Que falta de maldade! Uma bomba! A sua pequena torre está subterrata. O que é isso? Ah! Pegou. Queria usar agora o negócio. Tá a Miss Midi aqui, acho que foi na Huni lá. A sua torre top está subterrata. Espere! Aqui não vai nada. Tenho o meu barco. Preparado para o bote! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Tem vergonha! Agora você toma! Um smidge morto aqui. Firing and bug-hating! This buck in a boat still has a few surprises in her! Trajectory confirmed! They are going to get off the ship from the ship. They are going to get off the ship from the ship. They are going to get off the ship. That was not much good ammo. Olha o bichinho aí Que isso, velho Ah, que mentira Que cagada que eu fiz ali Tem três mid aqui Ou melhor, tem dois, né Porque eu explodi um minuto Estão subindo aí, topa, hein O Blood E a Weaver O Blood foi e a Weaver voltou O Blood O Blood O Blood O Blood O Blood O Blood E o A CIDADE NO BRASIL 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 Eita! Trajetória confirmada! Eita! Que safado! Vou pegar... Vire-se no foguete! Não estou com o foguete. Tô pensando em eu lutar, você usa esse skill de atacar uma chave de longe Não tem dúvida, você vai correr? Corre, corre Corre meu filho, corre meu filho Tô indo top aí, bora lá que eu tô indo top Tô chegando, tô chegando Tô chegando também Tô chegando também Ah, eu matei Desculpa colocar você dentro Deu pra separar Foi mal mesmo O negócio é matar mesmo Não, mas eu fechei o carinha Não vai ficar nada O míssel meu tira metade do life do bichinho lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, que bosta Ah, por Deus Vem, vem Vem, vem Nossa, sorte de coelho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 É É É só matar o pudão aí, ó Esse gordo sem vergonha Só voar e ultar Vou... ultar atrás do blood Uta, ulta, ulta Uta, ulta Sem luxo Não, ult que eu falei do... Do outro lado mesmo Olha aí Tô, ultTION Tu, ult, 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 ult... Ah, vence Pelo menos Não Não Vem 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 É só ficar parado que você mata, é só ficar parado que você mata Ulta, ulta, ulta! Se você lutar 100 talvez o cara nem morria Nossa! Nossa, que pegou o velho! Não de boa! Eu tenho que ir! Foi mal velho, quase deu tempo Não tem center não, pra ver se não tem gols? É só passar por trás da torre que ninguém vai lá não Olé! Não, 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 não Tá duro onde que tem? Que porém, né? Olheu Olheu Bota só mais 300 já fecha 200 Opa, o pudão tá aqui, velho Não vai atrás de mim não Não vai atrás de mim não Um feminismo O rocket for a arma! O que você disse que você é? Pronto? 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 Não ainda Pronto? Que isso? Explodiu sozinho? Atraque! Vou preparar meu... Eu saí, eu saí, não tô sem mano nenhuma, foi mal, deixei você na mão aí. O que eu faço agora, o que eu faço agora, Shadow Blade, tem itemzinho que é bom fazer também com esse negócio, que é mais baratinho, será que vale, não, vou fazer Shadow Blade mesmo. Vamos lá, subindo aqui, levar mais alguma coisa, a gente tem que levar Top Bot. Reposiciona-lo. Todos os sistemas não são. Começou a live, então dá pra me regenerar aqui. Eu acho, né, dá. Tem um pouquinho mais dá. Shadow Blade estão aqui no Top. Manoeuvre-lo. O Rocher estava na B, tem bom na Levão. Olha o Minder aí, olha o Minder. Defender, pode deixar comigo, eu defendo. Dataisa. ido, não está na B. , dropistic, dia. Para Gase. É AGORA-lo foi. GAS . Brasil. Brasil... Brasil, Brasil. Brasil... O que é que acontece? Faz a sorte, vai lá Vem comigo baixar, por favor Só tem que ver se não tem, se bem que aqui tem o ar, espera de eu ardar aqui Se bem que você tem ult, qualquer coisa você usa o seu ult Ou não Deixa eu ir lá de Shadow Blade, se bem que eles tem Sentry aqui Pode ir, pode ir Olha quem tá aqui Pode ir Poxa Lá vem Lá vem Eu pego Entro na esperança Que isso? Ah, você tomou o trem lá do Tinker Você tomou a skill lá do Tinker Pode ir que eu vou dar apoio quando eu viver aqui, já vou tá dando apoio já Deixa que eu defendo Nasceu já, já era, recuou, recuou Eu cheguei aqui, cara Eu cheguei aqui, cara O que é o Tinker comprou? Olha o Tinker que comprou? Leve aí que eu já tô levando duas lane já Tô levando top bot Tô levando top bot Vai que eu tô levando aqui duas lane Vai que eu tô levando aqui duas lane Se eu fosse a Fênix eu ainda tinha mais uma vida Se eu fosse a Fênix eu ainda tinha mais uma vida Esse bicho tá ficando forte A gente tá ficando forte Mas os Maguinho Mas os Mega Creep lá já resolve Os... Os me Fica fortão, mas tá bom Vou dar pp aqui Vou dar um Eu sei que vai aparecer mais ali, então já vou Vou fazer mano, é que estou muito lento, não peguei Cadê os bichinhos lá? Preciso fazer danos urgentes, não estou sem dano Vamos ver se consigo levar aqui, se tem alguém aqui Ah, que merda Quase morri, que susto Vamos dar outro tapa na torre aqui Vou empurrar aqui, agora eu vim pra cá e recuperar a minha vida Nossa, fui apanhado pelo meu Deve ajudar muita coisa, não adoro levar a sua frente É isso É isso É isso É isso É isso É isso Maneuver Posso me dar alguma coisa? Não, não vai vender não Vou farmar Nossa Eu douze Deve нельзя Se você esistir É isso Bom,到了 Vou ouvir Estos Tomas O que é isso? O que é isso? Vou descer só para defender top lá e já estou voltando. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Vou pegar esse aqui, jogar pra cá e andar. O Jirocopter faz muito dinheiro, cara. Muito dinheiro quando ele faz H-Nins. O que eu faço agora? Vamos lá pro Mei, né? Tchau. Que bosta. Pra vocês verem, gente. Uma coisa que eu sempre falo todo jogo. Preg não ganha jogo. Olha pra você ver a laca. Eles estão... Olha o Void. Eles estão com 5 kills de diferença só a menos que a gente. E olha a diferença do... do farm. Olha lá. 22, 22, 22, 18, 24. 21, 18, 19, 19, 20. Olha lá. O maior hardcover deles é o Tex. O inimigo está com o barracks. Você agora tem mega creeps. O inimigo está caindo. Ah, não coloquei lá. Deixa eu tirar a fotinha. Valeu aí, pô. Valeu. Aê, mais um. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da partida aí, gente. Esse foi mais um Dota de A a Z, Girocopter. Dá pra ver se tem GH. Acho que isso... Não sei se só tem o Ruscar. Acho que eu vou ter que jogar de Ruscar mesmo. Mas valeu, gente. Deixe seu comentário aí embaixo o que vocês acharam da partida aí. E se inscreve no canal pra vocês não perderem os próximos capítulos aí. Beleza, gente? Valeu, então. Falou. Fui. My drive for blood has found a donor. A CIDADE NO BRASIL